Olá pessoal, Clécio Braga na voz. Aí pessoal, descobriu o que é que tá dentro desse casulo aí, hein? É uma lagarta. Olha ela comendo a folhinha aí, ó. Uma lagarta muito esperta, pessoal, essa lagarta, viu? Ela fez um casulo, hein? Ela fica dentro do casulo, ela pega as folhinhas e vai comendo, ó lá, ó. Se alimentando lá dentro, ó. É incrível esse inseto, né pessoal? Olha, olha como é que ela é. Olha ela lá dentro comendo, ó. Ela sai, pega a folha e entra pra comer. E daqui uns dias vai nascer aí uma mariposa, uma borboleta bem grande aí, viu? Vai vendo. Eu vou deixar esse casulo pra eu ver até quando, até quando, até quando ele vai ficar aí. Eu quero só ver o que vai sair desse casulo, pessoal. Olha aí, ó. Correu pra dentro, você viu? Ela é muito esperta esse inseto, viu? Quando sair alguma coisa aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vou ter o prazer de mostrar pra vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Clécio Braga na voz. E aí, ó. Obrigado.